Gente, boa tarde, nesse momento são 13 horas e 42 minutos, quero dar um aviso a todos os meus amigos do grupo do Bela Vista e repassem ao maior número de amigos que vocês tiverem, por favor, saiam dos seus trabalhos direto para suas casas não vão para a rua, não vão para Brasinhos, não vão para lugar nenhum, se tranquem dentro de casa, fiquem resguardados pois não tem polícia na rua porque não tem combustível, as viaturas estão baseadas todas nas suas unidades, não podem fazer ronda só saem através de atendimento do copom e tem que ver a gravidade então permaneçam nas suas casas, avisem para os seus amigos, não vão para os bares que não tem viatura para atender a ocorrência estamos passando por um período de crise muito sério estou dando esse alerta para vocês, se tiverem carro no meio da rua, coloquem para dentro porque nós acabamos de receber essa comunicação dos dois áudios que eu acabei de mandar foram duas armas tomadas pelos mesmos elementos, uma no mercado do Lorival e outra no mercado da Vermelha em menos de meia hora então a cidade hoje, a partir de hoje, a cidade de Teresina está sitiada pelos bandidos boa tarde bom dia, 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 bom dia